E aí galera aqui é o Spider Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para vocês Eu vou mostrar o jogo de Need for Speed Most Wanted O game é um pouco antigo, só que essa versão que eu estou jogando é um pouco diferente do game O game é o mesmo, só que um pouco modificado Eu comecei agora o game praticamente Vou fazer a segunda corrida contra o 15º da Blacklist Vou mostrar para vocês um pouco do game rapidinho aqui Só para vocês dar um liga nas diferenças Vamo lá Fazer muito tempo que eu não jogava Need for Speed Most Wanted Eu lembro que foi um dos jogos de carro que eu mais joguei mesmo Os jogos de corrida que eu mais joguei Até porque na época era o único que um PC rodava E... Pô, rodava legal O PC rodava muito legal O PC rodava muito legal O Need for Speed Most Wanted Ele mesmo na época de tanto nem troca de vídeo Eu consigo rodar esse jogo E... Eu realmente me apaixonei por esse jogo Porque o estilo de jogo Corrida, perseguição É... Foi uma época Pô... Tinha acabado de sair do... Sprintendo praticamente De ter jogado... Tanto quanto... Pouco Bem pouco do Play 2 E... Eu realmente peguei o tipo de Rode Speed Most Wanted Direto já do PC Cheguei a jogar aqui no Play 2 Demorei um pouco para ter o Play 2 Demorei bastante para ter o Play 2 É... Mas... Eu sempre joguei mais Super Nintendo Tive o Play 1 Durante o tempo O Play 1 Sei lá Tinha uns jogos legais Joguei muitos jogos de Play 1 Mas o que realmente marcou Para mim Foi o Super Nintendo Quando... Jogo de corrida Para mim Era... Top Gear, porra Top Gear era muito foda, cara E realmente Quando... Quando eu peguei O Need for Speed Most Wanted Eu gostava de alguma coisa mudou mesmo E de repente saí Então Eu comecei a jogar Muito mesmo Terminei o game Pô Era muito foda Na época Essa... As lives Antes das corridas Tal... Era um negócio que eu nunca tinha visto Era muito... Pô... O jogo de corrida Era muito bom Tinha uma história O negócio também Não tava muito acostumado Jogar assim Jogo de corrida Com história Pô... Mas... Era muito estuprante Era muito estuprante Até os... Os grafos Pô... Mesmo que vocês funcionam Bem... Bem fraquinho Mas... Eu tinha gostado muito, cara Gostei muito mesmo Tive muito pra caramba mesmo Agora vocês podem ver Que eu tô... Pô... Tô mal pra caramba Tive jogando aqui Tive esse haunting aqui Normalzinho Tô bem município Pô... Faz muito tempo no jogo Muito tempo mesmo que eu não jogo Eu... Tô... Tomei adaptando o novo os controles do... Do... Do Need for Speed Que é um tanto quanto Tive realmente De outro jogo Mas... Gosto muito Gosto muito mesmo E.... Taí É... Deixa eu passar aqui rapidinho Pra vocês verem Esse aí foi o Técimo quinto da lista O... Sony Já poronga lá Dos corridas Cercuíto contra ele ele foi para jogar o bem quebrar o direito lembro é muito legal isso aí você ganha se pode ter opção de melhoria de componente melhoria de desempenho visual ou jogar aqui nos marcadores vamos tentar ganhar o carro né cara que bruno mas para mim o carro dele não é interessante agora então eu lhe desempenho ele roda e desempenho para mim vai ser ótimo beleza bora lá passei para o décimo quarto rival da lista o dynce que lhe que lhe voltado deixa eu cortar aqui rapidinho que não é isso o foco do vídeo não é isso mesmo o foco do vídeo quero mostrar outra coisa pra vocês dessa versão do nicho de speed quando jogando aqui mesmo beleza vou mostrar para vocês os carros dessa versão do nicho de speed é muito louco aqui tem alguns carros diferente ó a ver esse aqui já é um carro que não tinha esse r8 da audi se eu ver outros carros aqui ó como o rs8 lancer já é um carro que tinha m3 e 92 da bmw sl 500 transando muito a fim de pegar esse carro para ver qual que é muito 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 foda mustang boss outro carro que estou muito a fim de ver rx7 veloside clk 500 clk 500 elize dbs astro martin muito bom também carreira s corvette zr muito muito foda esse carro muito foda e esse é o carro fang da mazda muito muito zika vai pro gts o galardo o galardo já tinha mesmo kainan r o lp 670 esse carro não tinha mercedes carreira gt e último carro gt 40 mk2 ou mk ii eu acho que é mk2 certo beleza como vocês podem ver tem muitos carros aqui que não tem que não tem na versão normal do do need for speed então esse need for speed o need for speed ultimate edition é desse ano é um pouco diferente apesar de ser totalmente a história ser a mesma não muda nada assim tem carros diferentes o que da uma sensação legal você jogar com carros diferentes mas o que eu quero é só isso eu queria mostrar os carros pra vocês é assim que eu vou jogar um pouco assim que eu desbloquear todos esses carros eu faço um vídeo mostrando eles em ação beleza então falou até mais ai não se esqueça aí só lembrando aí ó se não tá no canal se inscreve aí e por favor galerinha avalie o vídeo ajuda muito a avaliação de vocês beleza então agora sim falou e a Tchau, tchau.